Agora, nós vamos mostrar aqui os melhores momentos, melhores momentos eu disse, do show de calouros do Brothers. Tiveram muitos, hein? Cada loucão que apareceu aqui, com todo o meu respeito, muita gente com talento e um abraço a nossa produção, ao Elberzinho que trouxe esse pessoal todo aqui, né? Isso aí. Vamos ver a rapaziada aí, os melhores momentos do show de calouros aqui do Brothers. Come on, kids! Yeah, she loves me always. Música É que nem adianta viver na cidade, da felicidade não me acompanhar. A despaulicinha do meu coração, é pro meu sertão que eu quero voltar. Pela madrugada, vamos a passarada, fazendo a alvorada e começo a cantar. Tô satispação, arrei o burrão, cortando estradão, sai a garopar. E vou escutando, o gado berrando, sabia cantando, me sei que o que bate. A galera curtiu o caveirinho, a supla. Sandro da Gaita, ponto e Alex. Música 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 O tempo acabou, o tempo acabou, o tempo acabou. O tempo acabou. O próximo concorrente é a Jackson Diferente. Pode ir? Valeu. Rapaz, essa madeira vai vir aí, ó. Música Música É show do Jackson Diferente aqui. Música Não é fácil fazer esse equilíbrio aí, hein? Música É striptease? Nossa! Esse tá sexy, hein, Tânia? Nossa senhora! A Jane gostou, hein? Ô moço, não pode não. Mantenha essa concentração ainda com o Minotauri e o Ninja atrás. Não é fácil, hein? Música Música Isso aqui é equilíbrio, hein, gente? Carlos Primo. Opa! Tudo bem, mestre? Beleza? Beleza. Eu vim fazer desenhos com areia, aproveitando, eu trouxe uma caricatura que eu fiz agora há pouco. Olha só. Olha só, que legal. É você, é você? Ô, que legal. Muito obrigado. Ó, o Joãozinho ali. Legal, legal. Parabéns. Ó, muito obrigado, viu? Qual é o seu nome? É, Carlos Primo. E o que você vai fazer, Carlos? Vou fazer uns desenhos jogando areia nesse vidro aqui. Ok, você tem um minuto pra fazer. Tá, tá legal. Então, beleza. Mete bronca, mestre. Come on, kid! Música 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 Nossa, parece um elefante. Música Olha, pra plateia da sua opinião, olhem para o monitor, hein, galera, pra ver o que vocês acham, hein? É o Chimpa, cara. Olha o Chimpa. Até o Chimpa recebeu homenagem, hein? Muito interessante o trabalho. Olha o Chimpinha aí. Ficou bom mesmo, hein? Beleza. Vamos ver o que a galera acha aí. Agora é o grupo futurista Space Dance. Salva de palmas pra eles. Opa! Então, tem um minuto pra apresentação. Bora lá! Dance Mode Countdown. 5, 4, 3, 2, 1. ££ ££ ££ ££ Why are you so quiet? ££ ££ ££ ££ ££ ££ Olha o ninja, olha o ninja, cuidado com o ninja, hein? 3, 2, 1, esse aqui é tipo o primo do ninja pelo nome, kong fudan, pode entrar o grupo. 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Oh, I just want to die 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 Oh, Washington e Minnie! Valendo, come on! Pega a sua malinha aqui, sua malinha, pega Pega, vem de pé, de pé, de pé Ela vai ser assaltada, olha o suco Assalto! Boom! Pá! Será que morreu, gente? Será que ela está morta? Será que morreu? Vivo! Manco! Ah não, machucou sua pata, gente! Que beleza! Minnie, ela vai dar uma volta no skate Vai dar uma volta no skate, vai! Skate! 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 Isso, Minnie, vai no skate Que beleza! Agora, gente, ela vai tirar um cochilo Para não perder o tempo Vai rezar primeiro antes de dormir Amém, amém, amém O tempo está acabando Vem dormir, dormir Vai na sua caminha, vai! Fica! Isso! Agora ela vai fazer Trapézio, trapézio 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 Trapézio, em frente, trapézio Nossa, sensacional! Renan e Julia Trapézio 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 Opa! Show Espião de Fogo! Trapézio Trapézio Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Muito bem, ele é o Rafael Sinoto, pode entrar. Tudo bem com você? Tudo bem. O que você vai fazer? Eu vou pedir que alguém embaralhar o clube, eu vou resolver com os pés. Então vai, valendo. Não é possível que ele vai fazer isso. Em um minuto só com o pé, é muito difícil. Olha lá, vamos ver se o ninja vai detonar. Vai ser no final que a gente vai saber se o cara é firmeza ou não. Tem que dar um minuto para ver se ele vai cumprir, é muito difícil. Tem 20 segundos, hein? Tá quase. Tá difícil, tá difícil, tá difícil. Charada, charada! Olha, quase foi. Olha lá, caramba, ele conseguiu. Impressionante. Firmeza, meu. Obrigado.